Jogando em casa, o Jacui Pense saiu na frente logo aos 4 minutos, o Helder fez 1 a 0. O CSE chegou ao empate ainda no primeiro tempo, Luizinho fez um bonito gol. A vitória do Jacupa veio depois da cobrança de pênalti que o Helder marcou aos 52 minutos e garantiu a classificação do Jacupa para a próxima fase.